A operação teve o acompanhamento da CEPA e foi desenvolvida em conjunto com o PROCOR do município. Os fiscais visitaram sete estabelecimentos no ramo de alimentos para apurar denúncias de irregularidades na emissão de notas e cupons fiscais com CPF, como parte do programa Nota Fiscal Cidadã, que vai sortear prêmios em dinheiro aos consumidores. Alguns estabelecimentos não estão emitindo cupom fiscal, outros estão emitindo cupom fiscal, porém não estão incluindo o CPF do consumidor para que ele possa participar de sorteios do governo. E outros estabelecimentos estão emitindo cupom fiscal com o CPF do consumidor, porém não estão repassando essa informação à CEPA. E por esses motivos eles estão sendo autuados. Os fiscais disseram ter recebido entre 60 e 70 denúncias desse tipo em Marabá. Só de um restaurante da cidade foram apresentadas 19 denúncias. As irregularidades foram constatadas em todos os locais visitados. A partir do momento que é lavrado o auto de infração, o estabelecimento comercial tem um prazo de 10 dias para manifestar defesa junto ao PROCON estadual. Lá em Belém a gente passa toda a orientação, o endereço, o telefone para tirar qualquer dúvidas. O importante é não perder o prazo para a defesa. O Nota Fiscal Cidadã é um programa do governo do estado para estimular a cidadania fiscal e distribuir premiação aos consumidores mediante a nota fiscal com o CPF. Seja num restaurante, seja numa loja de magazines, de confecções, onde for, no supermercado, ele tem direito ao cupom fiscal. Principalmente se ele compra qualquer tipo de produto. Porque o cupom fiscal vai ser a nota fiscal dele. E é lá que está contido todos os seus direitos. Os fiscais do PROCON estadual devem permanecer na cidade até o fim de semana para dar cumprimentos a outras ações. Durante esse tempo estaremos recebendo denúncia. Qualquer consumidor que tenha algo a denunciar, algo a relatar e queira fazer, basta se dirigir ao PROCON municipal, que todos os dias nós estamos lá reunidos com a equipe de fiscalização do PROCON municipal também, onde eles vêm fazer o trabalho em parceria com a gente.